Música Então aí tudo que precisar a gente faz aqui, oração para todo mundo, é para o parrico, não tem diferença de classe, né? E é quando está benzendo a pessoa que o Senhor vai se sentir o que ela tem? É, após a oração, na hora que a gente se oferece a oração para o Nosso Senhor Jesus Cristo, para a Nossa Senhora, Ele esteve pelo anjo da guarda da pessoa, aquela hora que vem para a gente o que ele tem no corpo dele. Se ele tiver uma diabetes, vem um mal estar no corpo da gente, se tiver um câncer, passa a queimar na gente, no local do câncer da pessoa. Ah, entendi. Se for um problema só de dor de cabeça, vai dar uma dor de cabeça na gente na hora de estar rezando para ele. Se tiver alguma coisa de espiritismo também, ele vem sobre a gente na hora que oferece para o Nosso Senhor Jesus Cristo, passa, sai, vai embora, deixa a pessoa em paz, entendeu? Essas são as vantagens. Que lindo. Que oração, na realidade, a gente não cobra de ninguém, né? De rico, a gente cobra de ninguém, né? A única coisa que a gente vende é o remedinho, né? Como diz o padre, isso aí você pode vender, porque isso aí é seu. Isso aí está certo que é um dom que Deus te deu, mas você trabalha, você tem que buscar, tem que plantar, tem que comprar algum que está faltando na coisa, então o senhor tem que ter no estoque, então o senhor tem que receber mesmo, isso aí não tem jeito de vender, de dar de graça. Tá certo. Mas oração, o senhor já está fazendo o que Deus quer, dar de graça a oração que o senhor não cobra nada. Então aqui é direto, você vê, o dia inteiro, tem dia que eu vou tomar café da manhã, 4 horas da tarde, minha esposa está aí de prova. Nossa, sim. Café e almoço, 4 horas da tarde, tem dia que tem 10 carros parados aqui, atrás de remédio e atrás de oração, né? Um já vem atrás para a gente rezar, às vezes, em Itajubá, outro agora para São Francisco, outro agora para São José, Campos de Jordão, São Paulo, eu estou aí em São Paulo, lá na Moca, daquele dia, fazer uma oração para mostrar o que eu fiz agora em Campos de Jordão, e eles acharam o que eu falei, né? No dia foi até o cara que a gente servir, a Oste Consagrada, foi acompanhar o benzimento lá para ver se tinha alguma coisa de errado, né? Aí eu rezei no prédio, em cima e embaixo, eles acompanhando, aí eu falei, agora você fica incumbido de achar o que está aqui dentro, foi feito para acabar com a dona da casa, para tirar ela do sofrimento, né? No outro dia cedo, ele já ligou para mim, acabamos de achar, Santai, uma mesa de saravá em cima da cama dela, e nós passamos com o senhor na cama dela, não tinha nada, não tinha nada, nada, está tudo limpinho. O senhor rezou lá, e o senhor falou que ia aparecer, realmente apareceu uma em cima da cama dela. A igreja que achou, o cara da igreja que achou lá. Ele achou, eu falei, é muito incrível, porque não tinha nada, ninguém entrou com nada na mão, a única coisa que eu estava comigo na mão era o boneco, inclusive a dona da casa mesmo segurou para mim rezar, ela ficou segurando o boneco, eu passei rezando de cima para baixo, fiquei rezei no pátio, falei, agora você fica de olho, porque vai aparecer o que foi feito para parar a construção, ficar atrasanando a construção para não ir para frente. Isso aí, então ele está indo embora. Seu Antônio, como o senhor começou essa coisa de benzimento? A minha mãe já era, já era vizinha, meus tataravôs, meus bisavôs, vem de antepassado, que a gente descendei de índio, né, foi descendei de índio, veio de pai para filho de bugre, quase tudo bugre, a raça do meu pai lá, então veio passando. Meus bisavôs, minha bisavó, depois veio que meu avô passou para o meu pai, minha avó, e vem vindo, agora ficou só eu, enquanto só eu agora, da família. Você vai passar para alguém, não? Para os netos aí, se Deus quiser, a netinha que ela está interessada, para aprender a pequenininha. Esse que está em Santa Catarina, que vai falar comigo, ele fez o curso de Pronto Medicinal também, com a gente. Podia ser ele. É, mas ele não quer, porque ele é meio sistemático, para fazer o remédio ele até faz, mas para ter paciência de benzina, o remédio tem medo. Tem medo, porque hoje tem gente que vem carregada de porcaria do demônio mesmo, né, e esses eu pego para acabar, porque tiver medo, não adianta nem rezar, porque aí é perigoso o bicho incorporando a pessoa, o cara fraquejar no meio da oração. Mas nunca ninguém incorporou na sua frente? Já, eu já debati com quatro demônios aqui, que caíram todos de quatro, e todos os quatro estão são, todos os quatro não tem mais nada. Os quatro que veio aqui, que deformava o rosto, tudo, né. E já está, graças a Deus também, já está tudo, todas aqui de paraíso mesmo, ninguém pegou o meu demônio no corpo dele, não. Saiu liberado aqui. E como é que o senhor recebeu esse conhecimento do benzimento? Através da minha mãe, que ela rezava, né. Mas o senhor foi observando ela? Eu tenho uma... Essa primeira mensagem que eu tive foi em 1965, para fazer remédio, para a parte de remédio. O senhor recebeu essa mensagem? Eu fui pescar na Quinta-Feira Santa, para dar para o povo comer, sabe? E aí eu cheguei na Aleluia lá, era meio dia mais ou menos, eu estava começando a namorar com a minha esposa já. Eu tinha 14 anos, mas nós começamos a namorar. Aí eu estava pescando lá para dar para o pessoal aqui da Quinta-Feira Santa, aí todo mundo veio embora, eu falei, vou ficar um pouquinho, né. A gente tinha pegado nada até a hora do almoço, eu falei, vou ficar mais um pouquinho, né. Porque eu vim aqui pescar para dar polvo, agora vou voltar com a mão limpa, só com o lamborezinho, não dá. Aí todo mundo veio embora, eu fiquei, daí eu vi uma mesma voz, e me falou sobre a minha cabeça, filho, pega o seu caniço, que é a vara de Deus, vai até o avasante do rio, que é onde caiu a barra, né. E eu peguei e escutei, mas para mim aí é alguém que está tentando me assustar aqui, mas a comunidade de criança tinha medo de nada mesmo. Eu vim até a beira da lagoa, perto de onde eu estava, ver se não era alguém que estava falando para tentar assustar o rio e ir embora. Não tinha nada, voltei, tornou falado no meu ouvido de novo, tenta, filho, não é o avasante. Aí voltei, não tinha ninguém de novo na beira da lagoa, tornei e voltava, sentei e falou, e veio a mensagem, preste atenção, mas pega seu caniço e vai lá no avasante. Aí eu falei, não respondi para a voz não, porque, Guilherme, é um dom de Deus que eu estava indo pescar, era para dar para o povo, mas preste atenção primeiro, preste atenção nesse remédio, a sua esposa vai precisar desse remédio. Aí foi vindo as mensagens, as plantas que eu tive que fazer, para o problema de mioma, com a passagem, e realmente, quando ela foi fazer a passagem, foi passar desse remédio para ela. Entendeu? Eu tenho que escrever no caderno, está certinho a história, para ver, porque a pessoa pensa que é mentira da gente. E o peixe, também, no avasante, eu peguei os peixes para me dar para a rua todinha, de graça, depois do almoço. Cheguei lá, era um peixe até do outro, saia e roscava, puxava, roscava, puxava. O vizinho meu, que faleceu há pouco tempo atrás, sou Chico, ele, ele ainda falou, minha mãe mandou chamar ele, pensou que eu tinha roubado de alguém, esse peixe, porque a minha mãe não gostava, mexer das coisas do outro. Então, ela falou assim, ele deve ter pegado em algum lugar, de algum poço, de algum copo, porque, tanto peixe deste jeito, é impossível. Eu peguei uns 300 mandinhas, dentro de duas horas, ou seja, uns 300 passos no esporte, Aí, eu ranquei, até o cara que foi, ajudante o prefeito, ele nem sabe, eu ranquei o arame da cerca, da casa do pai dele, e, enfim, fui pôr nos peixes, porque não cabia no samurá, aí eu rasguei a camisa, dou bem quatro, fui no ombro, e enrolei o resto dos peixes, para não estragar, ele ia rastando para o chão, os fios, e peixe. Cheguei na casa da minha mãe, e esse cara, vou viver peixe, aí eu limpei, dei para o povo, tudo. Aí o senhor veio para conferir, minha mãe chamou ele, ele falou, não, eu vou ir para ajudar para o senhor, ver que ele não roubou não, pega ninguém, não tinha, nem um covo, ninguém tem pôr de peixe, todo mundo tinha pegar só o lambari mesmo, até na hora que nós saímos de lá, inclusive ele, pode ver que tem um lambarizinho no meio, ela falou para minha mãe, pode ver que tem um lambarizinho no meio, do peixe que ele pegou lá, minha mãe falou, não tem, então aquela foi a última, que nós pegamos, depois nós viemos embora, ele falou que ia ficar, porque tinha ido para, pegar os peixes para dar para o povo, e o povo comeu o peixe da sexta-feira santa, que Deus mostrou, nós chamamos, eu peguei, ainda fui a noite inteirinha, limpando os peixinhos, no outro dia, eu fui uma bacia de peixe, dei para o cara do vizinho, aí vamos comer o peixe da sexta-feira santa, e de lá para cá, toda vez que eu preciso de um remédio, quando eu fico em dúvida, a pessoa chega aqui, com uma doença que não tem cura, quer ver para o médico, não tem cura, não tem remédio, eu peço para minha esposa, eu vou rezar um Pai Nosso, para ver Maria, que eu vou pedir uma proteção divina, para ver o que eu posso fazer, para curar a pessoa, e vem os alunos, na minha mente eu faço a força, e faz e cura a pessoa, e quando tem mensagem, que Deus manda aqui, para não dar o remédio, aí eu não dou o remédio, porque aí tem três dias de vida, quatro dias, não dá o remédio, porque isso é parte, não tenta passar, quando a gente vê a voz falando, não tenta passar, e a gente já sabe, que o Senhor Supremo, que pode formar, todo o universo, é Deus, então você já não vai querer passar por cima mesmo, então aí eu não, eu não vendo remédio, só avisa a família, dá tudo que ela quer comer, porque não tem, e as orações, a sua mãe ensinou, ou o Senhor recebeu também? Não, as orações a gente aprendeu com ela, quer dizer, o que tem que rezar, o que santo, o que tem que oferecer, o que a gente reza, oferece para o nosso Senhor Jesus Cristo, para a Nossa Senhora do Desteiro, se for o caso do espiritismo, atrapalhação, está no caminho da pessoa, manda rezar um Pai Nosso, que é eu e Maria, aí manda oferecer para o nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora do Desteiro, para ir a manjar, levar todas, todo problema que tiver no corpo, doença, feitiçaria, bruxaria, tudo para confundir uma sargada, aí a pessoa toma um banho, joga lá, pô, entendeu? E quando é uma dor de cabeça, a gente resolveu, ofereceu, a gente já sabe, já dá um remédio, a gente, cada vez que a gente reza, a gente sabe o que a pessoa tem, se é problema de pâncreas, se é problema de fibra, se é problema de coração, se é problema de pulmão, se é uma dor de cabeça sozinha, entendeu? se tem o câncer que está no corpo da pessoa, através da oração que Deus passa, aí é que a gente vai, vai servir o remédio, e graças a Deus que a gente dá, e usa certinho, vai sarar nele, se não tem para ninguém. E essa, a maneira de preparar, e a... É isso, eu preparo aqui em casa mesmo, porque a gente, como não tem um laboratório, se eu pôr um laboratório, eles vão querer cobrar imposto, e a gente já gasta o dinheirão para pôr um material, então a gente fez a forma, é aceito pelos médicos, o Hospital das Clínicas de São Paulo passa meu remédio aqui, entendeu? Eles receitam meu remédio aqui, porque as médicas de Lassaraco com remédio aqui também, então é tudo isso aí, é por Deus, a gente faz, aqui em casa mesmo, bem feitinho, tudo na base, no aceito, bem feitinho que tem, bem lavadinho, né, tudo preparado, tudo com amor, e vai. Tá, mas o modo de preparar, o senhor recebe a intuição de como é? É, as plantas que vem na mente, como agora já tem as formas, então quando a pessoa já tem a doença, eu tenho as formas, no caderno, então a gente, entendeu? Aí a gente prepara, aquela pessoa, aquele remédio, aquela doença ali, e graças a Deus até hoje, agora pouco estava conversando com os três que sarou, que foi preciso cirurgia, que passou por aqui, que um que ia tirar a perna, o outro que ia operar o estômago, que sarou sem precisar tomar nada, sem cortar nada, né? Um era até colega de fábrica, que trabalhava comigo, mas ia todo dia, batendo papo, outro batendo papo, então ele chegou no caminho, e acabou com o meu rapaz, vou, sexta-feira eu vou, entrar na faca, falei o que? Vou operar de úlcer, falei, mas quem falou que você tem úlcer? Ele tem úlcer nenhuma, rapaz, falou, mas como não tem úlcer, rapaz, falei, você tem uma azia, bem forte no estômago, não tem? Falei, isso não tem nada a ver com cirurgia, eu vou te passar um remédio, você vai tomar amanhã, depois da manhã, você já acabou, já acabou a úlcera sua. Que remédio você passou? Aí eu passei um palmito, esse palmito que eu te conservo, toma isso aqui em jejum, come isso aqui em jejum, tipo salada, e presta atenção, três dias depois que for no banheiro, depois mais de um quilo de vermes, do estômago e sarou, eu hoje não tenho nada. Mas para qualquer um é palmito, não? Não, no caso dele, no caso dele, que às vezes para gastrite, úlcera, a gente tem um remédio apropriado aí, que é um elixir, elixir da vida que a gente fez, a fórmula, ele cura anemia, artrite, gastrite, úlcera, febrite, hidropecia, falta de ar, nevralgia, úlcera, osteoporose e hepatite, um remédio para todas essas doenças só. E limpa mesmo, não tem conversa não, entendeu? Pode tomar, que é certeza que vai chegar. Úlcera, anemia 15 dias passará, gastrite 15 dias, e a úlcera acabou de ter, nem acabou, tem também. Se tiver entropecia, que é aquela parte que enche o pé, que fica a perna e parte, vai limpar também. A falta de ar, vai abrir a respiração da pessoa para inspirar melhor também, entendeu? Fazer caminhada mais longa, para não ter cansaço físico, entendeu? e irá... O barco aberto, não é safo para os colegas, para trazer para nada. Para trazer para nada. Aprende, vou avisar que amanhã, eu já serve tudo cedo lá, porque aí eu pago de dois, dois, três dias no barco. Mas então, eu dou para você, aqui não tem todo mundo, aqui vem médico, aqui vem pastor evangélico, vem católico, vem tudo. A gente também é católico, ele não é evangélico, mas trata todo mundo igual, Tudo que procura, porque quer zará, né? É como dizem os evangélicos em São José Cão, o Sr. Tony, Deus é um só, é que a maior parte dos evangélicos não concordam com outra religião, e é bobeira, porque toda religião, uma só, todos que creem em Deus, estão no caminho certo, não estão fazendo coisa errada. Se fosse na casa, o Sr. fosse um trabalho para fazer mal para os outros, para quebrar uma perna da pessoa, para descer aleijado, está certo, mas o Sr. não faz isso, o Sr. só trabalha para ajudar o semelhante, não tem nada a ver com droga, nem troca de dinheiro, porque muitos chegam aqui e acabam de salhar, quer pagar eu, né? Além do rei, não, guarda o seu dinheiro, enfim, essa parte de Deus aí, não dá nada não, entendeu? Aqui já teve gente que chegou aqui, tem em São José Campos, gente que chegou aqui, tinha uma hora de vida, o coração explodia, com o médico, falou que o filho já trouxeram aqui, já ia morrer de São José até aqui, se fosse uma hora só mesmo, Chegaram aqui com ela, falou que só tem uma hora, Santai, já não era, sua mãe está viva, mas se fosse uma hora só aqui de São José, uma hora e meia, né? Aí cheguei, rezei, falei, pra que comer a dívida que a sua mãe tem? A minha mãe está com problema de coração, eu disseram o coração, dela dar uma coisinha e nada pra arrebentar, ela falou, acabei de ajudar, sua mãe tem nada de coração, problema da sua mãe é provo de filho, deu uma dada de remédio físico pra ela, uma garrafinha, e pronto, essa outra está viva até hoje, está com 30 anos que ela passou por alguém, ela está viva, o senhor começou com que idade? 7 anos, a fazer oração, o remédio eu comecei a fazer pra valer mesmo de 65 pra cá, a oração foi com 7 anos? 7 anos, eu ajudava a minha mãe, a minha mãe rezava e a gente ajudava, quando chegava bastante criança, então ajudava a rezar por quem eu sabe, entendeu? Onde o senhor nasceu? Nasci aqui, Paraisópolis, nasci na Rua Guaferre, Ah, mas não era roça aqui então? Não, não, o Paraisópolis aqui era só o Centrinho aqui, depois que foi aumentando, eu morei uns 15, uns 13 anos em São Paulo, em São Paulo tem gente que em 74, eu fiz um purgante pra ele, ele me deu mais ou menos um salário, que não é ganhar de torneiro mecânico, e fiz presente pra mim, ele tomou mais ou menos, acho que uns 40 vidros de lactopurgo, e ele não soltava nada que ele comia, aí eu fui casquetando com ele, eu falei pro meu amigo, peraí, tem coisa errada com você aí, ele era alfaiate, mas trabalhava com a gente mecânica, sabe, ele mexia com alfaiataria, as roupas vinha, até ele que fazia pra gente, na época lá, aí eu fui chamar ele no campo, falou, o que tá acontecendo com você, não tem nada com a vida de ninguém, mas eu, até chego a um ponto que eu não tenho mais jeito, eu tenho que perguntar a você, o que tá acontecendo com você, quem sabe eu posso te ajudar, a você, ele falou, ah, mas é impossível, é impossível, meu problema é um problema de saúde, você não vai, eu falei, aí é que você enganou, aí é que eu posso te ajudar, fosse dinheiro, é que eu não podia, financeiro não, porque o mesmo tanto de filho que eu tenho, que eu tenho cinco, que eu tenho agora, eu tenho cinco filhos, você também tem seus filhos, parte de dinheiro, ganhando mesmo salário, então não tem como te ajudar, mas na parte de saúde eu tenho, daí levou eu pra ver o armário dele, lá, um monte de vidro, lá que eu tô por, eu vesti, aí eu tava lá na Masfercos nessa época, aí eu fui lá, peguei o, peguei o, olhei o armário dele, falei, eu vou te fazer o remédio, você me paga pra mim, só o que eu trouxer, o que eu comprei na farmácia, o que eu tenho em casa, eu sempre sem pagar nada, aí fiz o furgante pra ele, levei, tomou, quando faleceu meu irmão, uns 15 anos atrás, eu cheguei lá, eu falei, nunca mais eu tive intestino preso, foi só aquele remédio que você me deu, foi o dinheiro mais bem, aproveitado da minha vida, que eu falo pro meu filho hoje, pra minha esposa, foi o que eu te dei de presente pra você, porque você não queria aceitar, ele ainda falou, eu falei, não, eu não posso aceitar isso aí, cara, sou um funcionário igual, ganhando o mesmo salário, falei, não, sendo aceitável, eu fico de mal com você mesmo, porque olha, o que eu já gastei com o médico, isso aí não é nada, é a migalha, que eu tô te dando de presente, bom, então aí se você acha que, que não vai fazer falta pra você, então muito obrigado, tá certo? aí eu agradeci, e ele foi embora agora, quando meu irmão faleceu, eu fui lá, ele faz problema, embora o vizinho do meu irmão, falou, nunca mais eu tive nada, até hoje meu intestino funciona maravilha, e é uma coisa séria, porque o intestino quando dá, ele resseca, ele cala a cabeça, ele vai secando a pessoa direta, ele vai criando aquelas crostas no intestino, a colite vai formando, então ele vai prendendo tudo, aí é só a base do remédio, o senhor Antônio, e esse conhecimento que o senhor tem, o senhor juntou com algum conhecimento, que o senhor fez em curso, e aprendeu? É, e o curso nós temos, vamos aí, o curso de sinal também, que a gente fez também, sabe? É que o senhor vejo, que o senhor usa uns termos técnicos, de doença e tudo, então aprendeu, né? Ali a gente aprende, fazer uma pesquisa, dá um remédio pra pessoa, que às vezes, não tem, às vezes, um tratamento médico, de jeito nenhum, a gente propõe fazer a pesquisa, descobrir a doença da pessoa, através da oração, descobre a oração, o remédio, a doença que ela tem, depois nós vamos fazer o remédio pra ele, aí a gente faz a forma, e dá o remédio, e aí tem sucesso, que é a cura, né? Só pra gente, o prazer da gente, mas é isso aí, aqui você não deve, não deve dar sorte de chegar, aqui não tem ninguém, mas tem hora que aqui, nem onde entrar gente, não deixa ter urgência, não deixa urgência, a ver tem gente aqui na hora, tem gente no quintal, tem gente aqui fora, então achei que eu ia encontrar muita gente, não, hoje vocês não deram sorte não, porque aqui a gente rea para os Estados Unidos, para todos os Estados Unidos, ele liga aqui, a China liga aqui, para tudo da China, para rezar Cristo, então a gente sai aqui, em direção dos Estados Unidos, que reza aqui, daí a meio de 10 minutos, ele liga de volta, eu já dou a resposta, o que é a doença dele, não falamos nada, o senhor, o senhor adivinhou, não, não adivinei nada não, é que Deus passa, aí que você tem pra nós aqui, é por isso que nós, estou dando o diagnóstico da sua doença, não, mas é isso mesmo, só tem, aí ele manda para os parentes deles, que moram aqui no Brasil, pegar o remédio com a gente, e mandar para o SEDEX, nos Estados Unidos, tem ideia, vem para lá, e o senhor escuta uma voz, ou vem na mente assim, como que é? não, na hora que eu estou rezando, vem a doença, vem as vozes, quando é para um, quando é a hora de, por exemplo, se for a hora de desencarnar, Deus passa, não dá o remédio não filho, é a hora de desencarnar, então, não adianta dar, porque você vai, não tenta passar por cima de mim, então a gente sabe que Deus está pedindo, hoje aguarda a pessoa também, que está liberada por Deus, para passar a doença para a gente, né, então esse daí, a gente já avisa a família, não leva, você vai perder o dinheiro, se quiser levar, vocês estão sabendo, vocês vão perder o dinheiro, não vai adiantar, é muito fácil, não, eu vou levar, porque meu pai, vê que a gente não está deixando ele, morreu o Léo, pelo menos, pediu para a gente vir, e a gente veio, então, mas eu vou levar, eu sei que meu pai vai morrer, mas, o professor já está falando, que eu vou perder o dinheiro, isso aqui é só para ter certeza, que ele está tomando remédio, vai morrer, mas ele, pelo menos, ele sabe que a gente não deixou, de fazer o que ele pediu, então, algum leva para levar, mas, já está sabendo, que não está certo, e quando fala esse lá, ele vem avisar, vem aqui, volto aqui, ó, Deus lhe paga, de coração, que Deus te abençoe, só viva mais uns 80 anos, para ajudar esse pessoal, porque é maravilha, vindo aos instantes, que a gente vem aqui, e já ter a resposta certa, e dar o remédio certo, quando não tem cura, não tem cura mesmo, adianta, nesse tempo, veio um lá de Barreto, com câncer aqui, ele tirou a foto, esse põe na internet, só que eu não deixo com a internet, mas eu não dou sim, ele põe na internet, quando ele veio aqui, com o câncer na boca, e põe na internet, e põe de São, põe que não tinha mais nada, sem as feridas da boca, já sabe? É, o pessoal da filha de São Idades Campos, foi que mandou ele para cá, que vieram em Barreto, lá e viram ele com câncer, e falou para lá, vai em Paraisó, procura esse moço aqui lá, você vai ter certeza, se você tiver que sarar, você tem certeza, você vai sarar, se não tiver, cura também, ele fala, aí no dia que ele apareceu, ele falou para mim, eu vim, eu vim já sabendo, pedi para Deus, se fosse para eu vir aqui, e obter um não na cara, que eu ia morrer, então que Deus não deixasse, eu vim, eu já ficasse quietinho lá, mas se fosse para eu sarar, que eu viesse até aqui, como Deus permitiu, que eu vim até aqui, então agora vamos ver, através da oração, o que Deus me, vai escrever isso para mim, vai se abrir, o que é que eu vou viver ou não, a beleza, não, tranquilo, vai sarar, não tem nada a ver não, a doença sua, não foi nem sido doado por Deus, enviado por Deus, vergonha foi feita para matar o ser, mas Deus já limpou a partir de agora, aí fiz o remédio e sarou, ai que linda, o senhor Antônio, o que o senhor acha, vamos bezer primeiro ela, pode ser, ou vamos mostrar as plantas, o senhor que fala, é quantas horas agora, é que horas que é para eu falar, três horas, três horas né, não, mas não, uns dez minutos, dá para não conversar, se quiser na mulher nenhuma, deixa eu filmar, isso aqui que o senhor ganhou, isso aí eu ganhei, da filha do Guilherme, da Ângela, trabalha na Petrobras, que linda, ele é motorista, até Petrobras, entendeu, ah que delicado, ah nossa, esse é o sagado do Coração de Jesus, deixa eu filmar isso aqui também, aí saiu o certificado, do Prativer de Sinais, entendeu, a gente fez o curso, o outro eu lembro, o oitavo a sério que eu fiz, ah mas que lá, então não precisa, o que que nós vamos fazer agora, vamos ficar aqui, vamos fazer uma oração para ela, aqui na área, eu sei, só que aqui está cheio, está cheio de remédio, pode ser aqui então, não pode ser aqui, não pode ser aqui, tipo a cadeira que senta aqui, na área daqui, o senhor Antônio, a planta que o senhor vai usar, o ramo, o senhor usa um ramo para descer, é, um raminho, raminho pode ser, qualquer raminho, verde, certo, que a gente usa para rezar para a pessoa, e quando é só uma dor de cabeça, a gente reza sobre a cabeça da pessoa, entendeu, quando tem problema de guia, a gente reza normal, um raminho aqui, aí Deus passa aqui, aí a gente vai, rezar sobre a cabeça da pessoa, para tirar o que está na culpa da pessoa, sabe, aí rezou, Deus passa pela gente, aquilo que está na culpa da pessoa, e a pessoa sai lá embora, não, a pessoa já sai maravilha daqui, como é o seu nome do jardim? Adriana, 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 Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, pode ser, para abençoar a sua reação, fazer a conjeção, para retirar todas as doenças, toda a focaria, toda a inveja, toda a enfermidade, que estiver no corpo, para essa curva de Deus, e reforre o bem do corpo de Adriana, e tirar aí também, tudo o mal que estiver no caminho, da sua filha de Deus, e recorre o bem do corpo de Adriana, em nome de Deus, eu me faria, atendei a minha pressa. Adriana, eu vou lhe dizendo, em nome de Santa Helena, Santa Helena, e recorre o bem do seu filho de Deus, e recorre o bem do seu filho de Deus, em nome de Deus, em nome de Maria, também, eu me agradeço. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como nos céus. Ó, com o nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, que vai livrar em todo o mal, que a se seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, e convosco, bendita sois vós, e as mulheres, bendita o fruto de vossa, o ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Senhor, a coisa que você tem, às vezes, é uma dorzinha, você não dá uma dor de esquerda, que dá um mal estar, no fico, na barriga, mas é pouco, meio enjoo, tipo enjoo no estômago, é só isso aí, mas não tem outras doenças não, não tem nada, nem recebendo enjoo, aí às vezes, alguma gordura que você come, que provoca um tipo de enjoo, não tem nada de fico, não tem nada de inveja, não tem nada de espiritismo, não tem nada, graças a Deus. Sabe bem que não tem nada, Não, porque não tem mesmo, se tivesse, passava, a única vez que passou é isso aí, a vez dá um mal estarzinho, aqui assim, você, um mal estar no estômago, fica quase meio enjoo, e essa dorzinha, pega aqui assim, cuida o olho, e vem pra cima aqui, do olho esquerdo. Você não tem uma dorzinha aí? Eu sempre acho que é dor de cabeça, né? Não é não, é ar, isso aí é ar. Isso aí você marra um, três dentes de alho no pé, só macetar com o cacho, tudo, marrar na sola do pé, e deixar à noite, a hora que ele começar a esquentar, você tira, pronto, é ar que tá no olho. Certinho? Vai passar aqui e tira. Certinho? Quer eu agora? Tudo bem? É que é o nome mesmo? José? Francisco. Francisco II? José. Francisco e José. Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida, de abençoar essa oração, fazer com intenção de Francisco e José, retirar todas as doenças, toda a cocaria, toda a inveja, toda a enfermidade, estivendo o corpo desse Filho de Deus, retirar e também todo o mal que estiver no caminho de José. Francisco e José, recorre o bem, em nome de Deus, a Virgem Maria, tendeia a minha prece. Francisco e José, o Senhor Jesus Cristo e José, o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo e a minha prece. que o mal estiver no caminho desse filho de Deus, que o repou o bem do corpo de Francisco. Em nome de Deus, a Virgem Maria, atendei a minha presença. Pai nosso que estás em vosso céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-me de todo o mal, assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos ofereço esta oração que eu rezei por intenção de nosso Senhor Jesus Cristo, por Nossa Senhora do Estevo, pelo anjo da guarda direita de Francisco José, que há de retirar todo o mal, toda a porcaria, toda a inveja, toda a enfermidade que estiver no corpo dos filhos de Deus. E recolha o bem do corpo de José, em nome de Deus, Amém de Maria, atenda aí a minha prece. Você já tem problema de fibra, José. Entendeu? O problema é fibra. O problema embrulha tudo aqui, embrulha o estômago, dá aquele mal-estar com o que quebra o pé, espreita a garganta, está com uma gordura no fibro. Pode fazer um exame que está certinho, uma gordura aí. Tem uma gordura, ela produz esse mal-estar aí. E outras coisas não tem nada. Mas o fibro, você tem que tomar um remédio para o fibro. Eu tomo direto faz tempo já. Foda. Toma um remédio do tipo que a gente faz aqui, que já sara de vez. De vez? De vez, sabe? Não é de vez, você não precisa ficar tomando. O remédio aqui, você pega ele, ele tem, ele tem na realidade ali, cacadja, ele tem loja amarga, angélica, artilígia, e erva tostão. Esse é o remédio que você toma para o filho. Legal. Aí dá uma dozinha antes do almoço e uma antes da janta. Acabou os dois litros, você não tem mais nada, fica bom. Esse é o do filho, esse é o remédio que você não toma. Esse aí? Acho pronta aí. Se quiser filmar um pouco. Ah, legal. Segura aí. Tem a pari-paroba, eu gosto também disso aí. Tem a pari-paroba junto também. Eu gosto de pari-paroba. Então os remédios eu já estava tomando certo. Eu só não conheço a erva tostão. Aqui não é pronta tudo, até maçã, o povo que não nasce lá, eu plantei semente de maçã, não acontece de maçã. Ah, maçã, dá. Eu vou formar ela para me prender na hora. Deixa eu pegar a chave, eu vou abrir o outro. Ô, Santão, deixa eu perguntar uma coisa para você. O senhor quer que divulgue o seu telefone ou não? Pode divulgar. O Brasil inteiro já conhece meu telefone. Então tá bom. Já tem tempo que os Estados Unidos meu telefone vai ter que trocar, né? Porque perdeu, né? É, se eu divulgue... Porque ele está tudo com o número antigo. Esse aqui já fez o número embaixo, aqui por cima, que é o número do telefone novo, ó. Que é 35, 91, 20, 43, 95. É o celular da TIM. Tá bom. Tá legal. Então esse aqui é o efeito do vinho. Isso aqui são os remédios para... para mioma, que é para menopausa, né? Para passagem, para cisto no ovário, para ferida no ultra. É o remédio para eliminar. Aqui é 20 dias para a saratom. Com 20 dias não tem nada. Entendeu? Isso é o remédio para a mulher. Santão, tem alguma coisa que o senhor não cura? Olha, a única coisa que nós não curamos, né? É o visto que o cara roubar, que isso não tem jeito. Mas o resto que é por Deus, que estiver no arcanjo de Deus, tudo fora. Entendeu? A gente faz oração para a gente que é separado, para a gente. Esse dia a gente conseguiu juntar um casal aqui. O homem de vindo no sufoco, mas tem colírio para a catarata aí, para a catarata, é feita em forma da gente também. Mas evita a operação ou não? Evita, elimina. Elimina a necessidade de operação. Ela tira tudo da catarata. Isso aqui é feito com trevo cheiroso. Trevo cheiroso. Eu quero que o senhor mostre a erva tostão, se o senhor estiver aí, tá? Erva tostão, eu acho que eu tenho um pezinho, né? Que eu não conheço. Essas aqui são remédios para nascer cabelo aí. Isso aqui nasce o cabelo de volta, para quem é careca. É base do quê? É base de raiz de sapé, folha de amora, caroço de abacate e folha de amora. Folha de amora. Babosa não. Não, tem babosa na hora de cantar também. É para massagear o corpo cabeludo. Isso aqui evita a caspa, para de cair o cabelo, cava a caspa e nasce o cabelo de volta, que caiu. Esse mede é para isso aqui. Nós temos um prador muscular. Isso aqui é para dor muscular, também forma da gente a base de piracá, taracuá, eucalipto cheiroso, caroço de abacate, tá vendo? 30% de água, 30% de 70% de álcool, 40% de álcool cereais, o resto é água. Entendeu? Esse aqui tira, levar uma contusão, uma batida, para esporão, sai esporão, 10 de passada, sai os esporão. 10 dias que passa na sola do peixe, não tem mais esporão não. Entendeu? Esse aqui também não vai fazer, ó, passa, já faz os grandão, deixa ali de reserva, tá vendo? Aí embalando devagarzinho, porque assim... As ervas, o senhor planta tudo ou o senhor tem que pegar fora também? O pouco eu compro lá no Pirotinim, que são as minhas campas. Ah, você compra lá? É. Aqui nós temos, essas aqui são plantas que a gente usa, canela. Então, mas o senhor recebe a informação de fazer o... É, não, aí vem as plantas na cabeça, eu marco, faço a fórmula. Faz a fórmula, mas vem planta estrangeira também, não? Não, a planta que vier, eu tenho que se virar, eu tenho que achar ela, tem que entrar, se não entrar, não vai curar. Mas geralmente quando vem, a gente conhece todas. Já conhece? Eu conheço uns mil tipos de remédia, pra tirar no mato, pra tirar no mato, eu conheço. Se você chegar cedo aqui pra Alessandro, eu preciso de tal planta, e eu não tiver no meu dicionário aqui, você pede, eu peço dois dias pra buscar pra você, eu vou buscar daqui dois dias, a planta que eu enroscar nela no mato, é que você quer. Eu trago ela pra você, você pode ir no livro, que é ela mesmo. Nossa senhora! Deus faça, é essa daqui. E pior que eu chego no mato, eu vou enroscar mesmo na planta. Aí eu ponho essa daqui, que ele precisa, aí eu chego aqui, pego o livro de medicina, eu vou abrir aquilo mesmo, entendeu? Então é tudo isso aí aqui, nós usamos camomila, isso aqui a gente usa pra aquelas manchas de sangue, que dá na pele da pessoa, sabe? Aqui toma, trata com ela, pra lavar e pra tomar. Então ela vai limpar aquelas manchas, tudo que tem no corpo da pessoa, aquelas manchas de nascença, tudo isso aí. Tratamento da base de camomila. Sabe com aquilo lá, entendeu? Aqui nós temos, aqui ó, isso aqui já é pro estado emocional, procurar ventíligo, só o pomado de ventíligo, Essa aqui é pro ventíligo, tá vendo? Remédio pra ventíligo, tá vendo? Opa, vamos filmar o rock, é, vamos filmar. mais o vidrinho de remédio que é pra beber, esse é pra tomar e a pomada pra usar nas manchas. Aí ele cura o estado emocional e elimina as manchas. Os médicos esse dia estavam falando que não existe remédio de ventíligo, e o pessoal correu o pessoal com essa roupa de cá, quem vai ver se tem ou não tem. É que a médica receitou isso aqui, a minha esposa tá de prova. Eu sonhei, na sexta-feira pra sábado, devia chegar uma tupique, cheia de gente pra pegar remédio de ventíligo aqui. Ainda falei pra minha esposa, tá vindo do hospital das clínicas, certeza que é de lá. Aí eu levantei, eu não tinha forma, sabe? Aí eu falei pra minha esposa, eu vou fazer o seguinte, eu vou rezar um Pai Nosso, que eu vou marcar aqui, vou ver o que que Deus envia pra mim, fazer o remédio pra curar o ventíligo. Aí vem as plantas, que é a mama de cadela, a erva de São João e o álcool absoluto, pra fazer a forma, pra tomar, as gotinhas, né? Tomar duas gotas, em meio copo de água, depois de cada refeição. E a pomada, que é o mesmo produto, mas só que ao invés de ser com álcool absoluto, é feito com álcool de cereais, que é pra não estragar a pele da pessoa, não queimar, né? É evitar o metanol, que essas coisas que estragam a pele, né? Porque tudo remédio que eu tenho, que tiver a base de álcool, é tudo, é tudo álcool de cereais. Remédio que vai, que é feito, por exemplo, plantado com agrotóxico, nem pensar, abo no meio aqui, senão vai fazer mal. Aí quando uma coisa estraga a outra, não diante. E você toma algum medicamento regularmente, assim? Eu? É. Eu tomo de rins, pra rins. Pra rins? Pra próstata. Aham. Nós tem aí pra tomar. Mas o que é? Prevenção ou não? É pra prevenção. Meu tá tomando pra prevenção, porque eu não tenho nada, mas eu tô tomando pra prevenção. De câncer, nós já tomamos prevenção com a minha esposa, tomamos por cento de dez dias, pra evitar o câncer, né? Do a veloz, né? É, do a veloz. Então tudo que a gente faz, a primeira coisa que eu faço é provar o remédio pra passar pros outros. Ah, só prova todos? Todos. Não tem perigo de acontecer nada pra ninguém, porque se eu vou dar um remédio, vem a forma, eu já vou fazer, e já vou vender, não tem jeito. Então eu tomo pra ver se não dá alguma contraindicação da gente. E a gente sabe qual é o efeito colateral que vai dar, né? Então vamos dar aquilo que vai curar realmente. Então aqui, ó, nós temos aqui a moela de galinha. Moela de galinha? É. Mão te arruma isso? Quando é pra ele parar pro carregado de beber, é. Isso aqui você tempera na pinga, mas é galinha caipira ou não? É. Isso aqui você tempera na... Isso aqui você tempera na cachaça, é. Mão te arruma isso? Isso aqui é pessoal que tem restaurante que rumo pra mim. Meu filho tá trazendo lá de Santa Catarina pra mim, qual é um quilo disso aqui? Isso aqui serve pra coleirinha também, pra quando a pessoa tá vomitando e obrando um tempo só. Aí você ferve com folha de laranja e canela, certo? Aí você toma o chá, para de vomitar e para de obrar. O senhor falou coleirinha? Coleirinha. Coleirinha é tipo de uma virose que eles falam. Antigamente falava coleirinha. Ah. A pessoa começa a vomitar e obrar um tempo só. Pro médico é virose, né? Mas na realidade, pra nós, que somos do mais antigo, é coleirinha, foi chamado. Não conhecia esse nome, né? É, então eu fico coleirinha. É o problema da virose, que o médico fala, tá com diarreia, não sei o que, é virose. Virose nada. Coleirinha. A gente come qualquer coisa, faz mal. E a gente deixa dois dias, três dias, mas depois dá o remédio pra pessoa sarar, porque senão antes não adianta. Agora pra diabético, nós já mexemos mais é com pata de vaca, sulina, com queija. Baú, baú você também não? Baú nós usamos pra emagrecer, pra fazer pressão, pra baixar a pressão, pressão alta, pra quem tem pressão alta. Pra usar uma baú também, tem por aí. Piracá se eu uso ou não? Tem, tem piracá plantado aí. Aqui tem esses aí, então. Ok. Aqueles ali que as caixas, aqui tudo é remédio, De sete sangrias. De sete sangrias? De sete sangrias, que tem só. De folha. Seca. É, de folha, nós temos de vassourinha também ali. De sete sangrias secas. Deixa eu ver o cheiro dela. Gostoso, hein? Cheiro doce. Pra fazer, filtrar o sangue, pro sangue ficar... Depurativo, né? É, pra você fazer, pra circulação do sangue. Pra varizes, se é pra varizes, se é pra desentupir as válvulas do coração. Aqui tem bardana, junto, as três plantas, bardana, sete sangrias, e erva de bicho, pra curar, pra circulação do sangue. Isso aqui ajuda a recuperar o AVC, né? Pra quem tem o derrame. Entendeu? É o único remédio pra você ajudar no derrame, pra ajudar a melhorar o derrame da pessoa. E essas plantas aí. Essas três plantas. Depois que teve. É, depois que teve. E pra desentupir também. Se a gente tiver que começar a entupir as válvulas, as válvulas, as válvulas, as válvulas, as válvulas, as válvulas, é só tomar que desentope as válvulas. Então é bom pra prevenção, né? Pra prevenção. Muita gente que era pra operar o coração, que passou por mim, tudo vivo aqui do baú, ali perto do baú, a menina já tinha feito a cirurgia, fazer de novo. Aí eu cheguei lá, falei, mas por dentro da garota aqui na oração, é que parte de circulação, tá com as válvulas entupidas. Aí a patroa falou, não, eu levaram pra campina pra operar. Falei, não. Dá o remédio, aqui não vai precisar surgir. Não precisou, não. Tomou, foi lá, fez o exame, tá só. Entendeu? Esse é um remédio bom. Quando eu fico com o TVC. Quer olhar a planta lá, não? Esse aqui é carobinha. Carobinha. Esse aqui é remédio pra banho, pra tirar a coceira do corpo. Esse é bom, né? Esse eu tinha plantado aí, eu cortei ali pra tirar pra cá ainda cerca. Mas pode tomar também? Pode, mas muito pouquinho, porque ela é muito amarga. É forte, né? Essa aqui é amarga demais. Ela tomou até uma época que eu tomava bastante. A do campo é boa você tomar. Uma vez eu tive uma energia na cabeça, uma coceira que nada fazia passar, mas nem remédio. A carobinha corta. E aí uma moça que trabalhava em casa falou, toma só de carobinha. Não, mas a gente gosta amarga. Mas você tomava, eu acho que é a outra. Não, é amarga. É amarga mesmo. A gente gosta amarga. É porque nós temos a do campo também. Como é que a minha coceira é? É, pode. A do campo é miudinha. Essa eu compro piratininga, porque não tá tendo pra gente tirar mais não. Sabe? Acabou a raça. Mas isso aqui, você não comprou uma piratininga? Não, isso aí a gente plantou aqui na horta, é que a gente cortou ali, mas deve ter um botinho pra ver, amigo. Então nós temos aqui também, quer ver? Essas aqui também remédio. Ah, isso aqui não. Tem amendoim. Tem na horta aí. Ah, só plantou a amendoim? Não, é pranto, mas fazer alguma coisa. Pra divertir, né? Aqui tem fumária. Essa aqui já não vai dar pra usar, mãe, não. Tá muito velha. Já tá aí, ó. Ela tem que não tá aí, ó. Tá embolorada ali. A fumária? Essa é fumária. Serve pra quê? Fumária é bom pra pessoa tomar, pra arrematilo também. Faz coisa, né? Pra que ela ajuda em tudo. A boa também, dificulação de sangue pra... Como é que fala? Psorismo. Ah, psorismo. Psorismo. Muito bom. Se eu tenho um remédio pra psorismo, eu queria levar pro meu irmão. Leva a pomada, precisa de 20 ligos, serve pra coisa também. Serve? Mas a folha da noni, leva umas duas, três folhas de noni, você cozinha, manda banhar. Banha e vai usando a pomada de 20 ligos, é o que vai curar o psorismo também. Tá. Ele e a filha, os dois tem. Tem? Ela tem vitiligo, ele tem psorismo. Então, aqui nós temos... Aqui nós temos pomada pra... É psoríase que os dois tem. Pomada pra ferida difícil, que é pra ferida varicose, pra essas feridas que empodrecem a carne e tudo, pra refazer a ferida, pra limpar tudo, voltar pro normal. Esse é a pomada pra isso aí. Ô, Santônio, fala o seu nome completo, que eu sempre pergunto, eu não perguntei ainda. É Antônio Rosa dos Santos. Antônio Rosa dos Santos. E a data de nascimento sua? 2 de 10 de 48, de 1948. 10 de 2 de 1948. 10 do 2 ou 2 do 10? Não, 2 do 10. Ah, 2 do 10. 2 de 8 de 48. É. E não tem intercementes só assim, ó. É teu guiso de cascavel aqui, que a gente tira a arca. Ah, guiso de cascavel o seu tem? Tem, viu? Peraí, o que que o senhor usa? Aqui pra tirar arca da cabeça. Pra tirar arca da cabeça. Isso é pra tirar arca da cabeça, que isso é pra pôr em violão, pra melhorar o som do violão. Usa pra fazer um patuazinho, pra pessoa carregar, pra cortar a inveja das pessoas, que é zoiudo. O senhor faz patuar, então? Faz também, pra turma que pede, senão ideia nós faz. Mas o senhor nunca recebe indicação de fazer, é só pra quem pede? Não, só quem pede. Só quem pede. É quem pede, a gente faz. E dá certo. Só que se perder, não precisa procurar não, que daí não vale nada. Continua valendo aquilo que ele tinha, mas ele não pode procurar. Se ele perdeu, não precisa procurar, continua valendo. A mesma coisa, aquilo que estava cortando, que estava ajudando na sorte dele. Entendeu? Porque muita gente perde, fica apavorada, porque achar, então não adianta. Perdeu, não precisa ter pra ocupar não, que aí continua... O poder. O poder que Deus deu pra cortar, continua com a pessoa. Mas esse aí o senhor ganhou, comprou, comprou? Mas aqui o pessoal, a gente faz um rolo aqui. Quando os caras da roça, trabalham na roça, que a ver, o cara tem que matar, porque ele está trabalhando, quando você pica da casa, que a ver, ele mata, né? Aí eles tiram pra gente, traz pra gente, aí nós troca, dá um remédio, dá uma garrafa de remédio pra eles e me deixa uns 4, 5 dias aí. Agora só estou com isso. Agora essa aqui é salsinha. Isso aqui é bom pra usar pra manchas, que é uma mancha de idade, aquela mancha de... Mancha de senil. É, aquela... Isso aqui você põe 100 gramas por litro d'água, massageia à noite, aí com esperar 40 minutos lava. Vai fazendo esse tratamento que é só uma mancha lá, semente de salsinha. Entendeu? Você vê tudo lá, é tudo baseado na coisa. Tem muita coisa aí, hein? É, né? Tem aqui, acho que é carapiado. Deixa eu ver aqui. É carapiado. Olha o cheirinho de carapiado. Isso aqui já é pra recaída, pra enite, pra essas coisas. Tomar pra enite. Aqui é caraguatá, você usa ali? Aqui eu uso pra xarope. Porque não tem xarope, pronto. Se quiser cimentar, alguém não tem. Aquilo é gostoso, né? Caraguatá aqui da fila de janeiro. Gravatá, caraguatá. Amarelo aí. Então aqui não é, tem tudo você pensar, tem que ficar escadanta, tem tudo aí. Escadanta, carijó, isso aqui a gente já comprou lá do Piratininga. Isso é anise, né? Estrelado. Estrelado, é. Estrelado. Isso aqui já é, isso aqui já é o trefe cheiroso, remédio pra perda da vesícula. Esse eu tenho plantado na hortempia, ali você é bom. Gostoso esse cheiro. É trefe cheiroso. Isso aqui, então, essa caixinha aqui do dia, é remédio pra, isso aqui pro estado emocional, que tá aqui, Procurar a pessoa que tem vitíligo, essas coisas aí. Tem depois, tipo, nervoso, né? Esse vitíligo e o psoríno, você acha que é emocional, não? É, todos os dois é do meu senhor. E não pega ninguém, não. Não pega, não. Quem tem, só ele mesmo que tem. Entendeu? Aquela aí que tu fica com medo, eu pego, eu olho as pessoas que vêm. Não tem, o que mais que pega, isso aqui é a quina, que eu falei pra você, que vai pra uma filha de vericórdia. Essa aqui vai pra fortificante, pra criança, ela toda. Isso aqui for florestal, eu tô chorando. Ah, é? Isso aí é daqui? Eu chamei o florestal, eu tô precisando de quina. Eu trouxe pra mim ter rendido. Isso aqui, essa árvore dá aqui no Brasil, então? Ah, tem aqui na roça, aqui tem árvore dessa aqui, que tem quase 300 anos. Ah, é? Que grossura. Tem essa grossura. Esse é amargo mesmo? Dois homens pra bracala assim, no terreno desse policial aqui, desse que trouxe pra mim. Isso é casca ou é... Casca. É casca. Aquilo é a pinhão paraguaia ou não? Não, aquele ali é o... algodão. Ah, é algodão? É, esse é da vizinha. Ah, tá, aquele não é seu terreno. Aqui tem tudo que a gente precisar aqui. Aqui o outro, tudo o resto. Algodão é remédio também, não é? Algodão também é. O algodão é raio de algodão, é bom pra gastrite. É bom pra gastrite também. Aqui tem um pouco de matia. E aí, folha de caqui pra curar, pra curar a pedra da vesícula, vai junto. Esse aqui é araçá. Esse aqui é pra arritmia. Arritmia? Pra arritmia. Pra arritmia. Pra arritmia. É. Isso é pra arritmia. Isso tem tudo. Esse aqui já é o... Folha de caqui. Pra fazer remédio pra pedra da vesícula. Uhum. Folha de caqui é trevo cheiroso, folha de caqui. E... Só os três. E cipoca biluta. Essas três plantas. Cipoca biluta serve pra diabetes, serve pra pedra da vesícula, serve pro rins, entendeu? E serve pra tirar a mancha do corpo também. Pra banhar também. São Paulo, será que é besteira que eu tô falando? Toda planta tem uma finalidade. Tem. Tem. Toda planta aqui. A vesícula tem até mais de uma finalidade. Esse folha de caqui biluta mesmo tem validade por quatro tipos de doença. É. É o folha de caqui biluta. É o que mais a gente usa, né? Usa muito. A boiaba nós usamos aí, por exemplo, pra escorbuto. Pra gravirar já pra filmar os dentes quando tá caindo. Folha de boiaba. Entendeu? Pra filmar os dentes? É. Quando tá caindo que a pessoa já é velha? É, quando começa a inframar e criar aquelas... Ah, aquela gengivide. É, e começar a cair os dentes. É só fazer os gargarejos. Com as quatro gargarejos já afirma tudo os dentes de novo. Nossa. Tudo os dentes de novo. Estamos aqui. Quer dar uma olhadinha nesse negócio? Eu quero. Não, chega aí. Já que o senhor tá com boa vontade, eu vou... Um pouquinho de novo. Então, aqui são as goiabeiras. Isso aqui é panaceia, ó. Essa larva aí, ó. Isso é remédio pra vinhos, ó. Ah, panaceia. Essa árvore aí, tá vendo? Aham. Essa daqui da beira, tudo tá nascendo aí. Tudo é panaceia. É, da raiz aqui. Boia larga. É, da fé larga aí, ó. Deixa eu dar uma filmadinha nela que você tá falando. Ah, filma grandona, mais bonita ser lá. Também. Mas aí tem que ir lá em cima porque ela tá contra a luz. Aham. Ela aqui, ó. Toda aí é só um praça medicinal. Aí, a uma é ruim, só tem que subir. Isso é legal, hein? Você vai conseguir subir lá, né? Eu consigo. Ô, louco. Consegui. Eu sou parente... Cuidado é não descer que nós temos que tomar cuidado. É, descer é pior, né? Eu sou parente de cabra. Isso aqui a gente usa. Aqui a gente usa pra fazer remédio pra próstata. Entendeu? Uva. É uva, cedro e limão. Tá certo. Pra fazer remédio pra tomar pra próstata. Tá. Pra curar a próstata. Já tá soltando os outros, já tá soltando as gachinhas. Só tá caixa de uva, é? Já tá vindo os frutos. Não, isso aqui é ponto alívio. Isso aqui é remédio pra dor do peito. Tirar a dor da caixa do peito. Ponto alívio. Isso aqui a gente fala que é xarope de gripe lá na espanheira. E essa bonitinha pra alguma coisa? É, é ponto alívio. Essa aqui? É. É a flor dele. É a flor dele. E a erva tostão? A erva tostão, se tiver um pé aqui só, rapaz. Se tiver. Ai, eu acho que eu não... Eu tava meio... Tava meio triste. Eu vou procurar na internet, então. É, tá tudo feio minhas plantas. Agora que eu tô aguentando de novo. Porque tá... Vou voltar a nascer, porque o sol matou tudo. Ficou muito. Formiga cortou tudo. Esse é lima. A lima doce. Essa aqui eu uso pra fonda pomada de ferida. De ferida coisa. Aqui. Aquele outro ali, losma amarga, losma doce. Aquela branquinha lá. Aquela branquinha usa também? É, que é um remédio. Aquela é fortificante de criança. Ah, é? É, losma doce. Tem gente que chama de cinerária, que é lá, ou não? É, losma doce. Nós chamamos losma doce. Losma doce. Esse aqui já é o... Esse aí, o que que é? Ginseng. Ginseng? Ginseng. Isso aí eu ganhei de uma moça de sangue. Esse campo trouxe pro meu amor. Mas será que vai pegar... Lá temos ginkgo biloba plantada, só que tá sem folha agora. Temos ginkgo biloba. Esse são losma amarga. Esse aqui é pro figo. É, esse aí eu conheço bem. É pro figo. Então esse aqui, eu tô tortando os outros. Esse aqui é uma rova mole, ó. Qual? Os pés de espinha aqui, ó. Rosa mole. Esse aqui a gente usa pra tirar tumor. Quando o senhor tá com tumor pra furar, não quer furar, você maceta essa pontinha dela aqui, ó. Pega essa mocinha, maceta assim, ó. Põe em cima, prende, no outro dia o tumor já furou, já vazou tudo. Sai com carnegão e tudo. Tirar estrepe do pé também. Só macetar, pôr, não sei fuçar com agulha não. No outro dia puxa e já tá pra fora. Entendeu? Como é que o senhor chamou isso aí? Rosa mole. Rosa mole. Agora, esse aí é o veloz. Esse é o veloz. Esse é o do... Olha que engejatado eu tirar o remédio. O senhor machuca ele sempre pra tirar. Tem que fazer, né? O senhor não pega da folha, então? Não, não. Tem que ser do caule machucado? É. Então a gente pega... Esse aqui já é tomilho. Não quero pisar. Tomilho é... A gente usa pra fazer tempero. Deixa eu filmar o veloz aqui. Isso aqui já é babosa. E a babosa você usa pra quê? A babosa eu uso pra fazer remédio supositório, pra morroida. Ah, morroida. Serve pra morroida, serve pra fazer remédio pra câncer também, se quiser. Só que pra câncer não é muito trabalho, eu não mexo. Pra fazer vacancer não mexo, não. Não é muito trabalho. Com a babosa, né? É. Isso aqui é a noni. Noni. Isso aí serve pro pisorismo aí. Tá, deixa eu filmar a noni. Essa planta pisorismo, essa planta aqui, ela sai de casa. Essa aqui é 50 pau por quilo, essa fruta. É? É. É. Você faz o remédio com a fruta. É. Noni ela chama? É, noni. Onde você arruma essa muda? Eu comprei do cara que traz aí, ali no Santo Antônio de Pinhal, tem pra vender. Aham. Aí tem bastante. Agora aqui nós temos, essa aqui é a mesma artimija lá, aquela outra que eu mostrei lá. Artimija. Isso aqui é mede pra, isso aqui é pra aborto também, com o moleque que faz aborto, isso aqui não pra tomar isso aqui não. Não, né? Se a tomar, ela aborta também. Solta, né? Como chama? Artimija. Artimija. Ela é abortiva. Arruda também, né? É. Isso aqui já é Taracuá, eu plantei aqui agora, mas ele dá grande. Tá vendo esse casinho aqui? Isso aqui? É. Tá em remédio pra quando a pessoa tá com o nervo, encoe a perna, os nervos, encoe o nervo tudo, banha com ele e solta. Como é que chama? A perna, o nervo, Taracuá. Taracuá. Não lembra que é o meu bordo ali do que chegou. Falou, Léo? Ah, o bordo de cima. Esse aqui é o trevo cheiroso. Olha pra você aqui, ó. Isso aqui, ó. Ah, esse é o trevo cheiroso. Não, tá aí. Isso aqui está aprontando. Isso aqui é bom pra dengue também. É dengue? É dengue também. Eu fiz com o pessoal que tava com dengue lá ainda. Essa pava foi excelente. Trevo cheiroso é bom pra dengue, então? É. Isso aqui é carbo santo, é bom pra gripe. Aí, ó. Carbo santo. Esse é o guiné lá. O guiné é comum, que o guiné serve também pra fazer gargarejo. Quando você começa a doer o maxilar seu aqui, quando dá a pega friagem, você pega três folhinhas, cozinha, dá a tricolada, gospe fora e bebe o tricolinho e parte de doer na hora. Dor de dente? É. Corador de dente. O que que é isso aí? Isso aqui é o que me fala aí de fazer o repirinha, né? Não é gengibre? É gengibre. É gengibre? É tão comum que você tá... Vai levar, leva. Não, Marcote, esse é o guiné. Esse aqui, ó. É o guiné que eu filmei. Aquela plantinha que você pegou lá é essa daqui, aqui, ó. Aquela que eu mostrei pra você lá, que é o pé aqui, ó. Aí, qual plantinha você fala? Carobinha. Ah, carobinha é essa? Isso é o pé. Ah, deixa eu filmar a carobinha. Não, mas dá, dá, ali, ó. É carobinha. Fica bonito, né? É, essa é a carobinha. Tá? Ah, se você tivesse vindo aqui uns tempos atrás, você ia ficar bobo de ver remédio aqui. Aí tava bonito, aí só tava igual no tapete. Ainda mais a gente pode voltar no verão aqui. Se não é formar de novo, volta todo dia, filma direitinho. Isso aqui é o abacate. Isso aqui você usa pra afta, aí. Quando ele tá vermelhinho assim, você faz pra afta, pra gregorejar. Limpa afta da boca todinha. Abacate é bom pra afta, mas quando ele tá com... A folha do abacate, só os brotinhos vermelhinhos aqui, ó. Brotinho vermelho. É pra curar afta. Isso aí. Agora essa panaceia, só ela já cura a pedra do rim, viu? Só ela tomando, já derrete a pedra do rim, panaceia, árvore lá. É. Nós temos o limão, que a gente usa também, né? E mandioca. É mandioca que usa pra alguma coisa ou não? Pra comer também. É pra comer. E é gostoso, né? O limão que a gente usa pra fazer remédio pra próstata, vai junto. O limão vai no remédio pra próstata? Pra curar andidisco, vai com ele cedo, limão e água. Pra curar andidisco. Mas é o caldo do limão ou é a folha? O caldo. O caldo. O caldo. Então, esse aqui a gente usa pra depurativo do sangue. Essa é a salsa parrilha de espinho. A gente faz remédio pra cravos de espinha, pra sarar espinha de cravo. E faz remédio da raiz pra soltar pedra do rim também. Ajudar pedra do rim, tirar, limpar o sangue, né? Fazer depurativo. E esse é o jicubiloba. Aí já tá começando a sortar um prontinho com a sorta-folha aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Já tá aqui, ó. Já tá começando. Aí já tá começando, verdinho aí. Já tá começando a sorta-folha. Esse é o jicubiloba. Daí agora a sorta-folha vai até... Até junho com a folha. Depois ele cai de novo. Aí só... Tá sequinho. Cagou assim de onde, começa a sortar broto de novo. Então tá bom. Essa é a salsa parrilha. Isso aqui é um segredo, rapaz. Se você plantar a semente dela, ela não nasce. Salsa parrilha. Tem que deixar... Deixar ela cair aí. Ela nasce sozinha. Tá nascendo por aqui. Quer ver? Tem um pezinho nascendo por aqui. Com certeza. Aqui, ó. Aqui é o pé dela que é onde ela tá nascendo. Tá vendo? Se você plantar ela, ela não nasce não. Não vem. Não nasce nenhum. Ela cai e ela nasce sozinha. Às vezes é o passarinho, será? É. Pode ser o passarinho que come, caga, né? Será? Não, essa eu trouxe do mato. Eu tirei as raízes, cortei aqui, ó. Cortei nessa altura aqui, quando veio do mato. Aí plantou a raiz. Eu não tenho muito remédio com isso aqui. Que era uma moitona aqui, grande. Eu já fiz mais umas 300 garrafas de remédio. Agora é que eu plantei de novo. Aí eu mudei. Porque lá é muda que eu tirei daí já, ó. Tá vendo? Prantei. Mas ela aqui, ó. Se tirar um pedaço da torceira, vem também. É, prantei lá também, ó. Tá vendo? Olha lá, já tá pegando lá, ó. Entendeu? Esse aqui é alfazema. Esse aí é remédio pra enxar a queca. Alfazema é pra enxar a queca? É pra enxar a queca. É pra enxar a queca. A gente usa ele. Curar. Tá dor de cabeça, mãe. E ele com o fedegoso. Com a raiz do fedegoso. Esse aqui é o alecrim. A formiga comeu tudo. Então, esse aqui é o manjericão mágoa. Manjericão também, né? É tudo remédio que tem. Aqueleto milho, que não é? Fazer tempero. Fazer tempero pra despesa. E a babosa que tem bastante aí também, ó. Aquela ali, qual que é? Jaborandi? Aquela lá, não? Como que você chama? Ah, eu chamo de jaborandi. Isso aqui eu chamo de cascarilha. Cascarilha? É remédio pra tiroides. É tiroides. Ele chama de jaborandi, mas jaborandi é muito diferente. É outra planta, né? Pode olhar lá no livro de medicina pra você ver. Eu tenho livro lá, tem a folha de jaborandi. É muito diferente. Não é isso aí, né? Não, ela dá uma palma grande. Entendeu? É porque deve ser parecido, será ou não? É, parecido. Mas eu... Mas eu sei lá na medicina. Isso aqui chama cascarilha. É remédio pra tiroides. Isso aqui, o que é? É uma orquídea. É uma orquídea? É, saída da pedreira. Orquídea da pedreira. Mas não é remédio. Tem uma lá na área. Você viu um que tá com um cachinho lá? Não vi. Bonitinho, que ela tá meio da pedreira. Aí tudo ali é orquídea que eu plantei ali. Aí essa aí tá com quatro cachos brancos, tem roxo misturado. Mas orquídea não é remédio, não. Não, orquídea é mais bonitinho. A gente pode... Então, Antônio, vamos embora lá que tem gente esperando. Se eu tô... Tá, ver, vai ver. Por que você não planta esse aqui também lá na nossa roça? Tá tão gostoso. Já plantei, amor. Mas já tá vivo assim? Já, tá grande. Ai, que lindo. Tá ensustando a vangai. Não, mas eu tenho. Não, mas eu já tenho isso aí plantado. É ela que não sabe onde tá. Olha que bonito esse pé de orquídea aqui, ó. Essa linda. Lindo, lindo, lindo. Olha as caixinhas dela. Olha as carinhas, gente. Tem umas carinhas. Linda. Antônio, vou fazer a última pergunta pro senhor. Vou liberar. O senhor vem fazendo esse trabalho desde sete anos de idade. É. Um remédio de... De 65 pra cá. Tá. Eu comecei a fazer. O senhor tem algum sonho de mudar alguma coisa que você tá fazendo? Alguma realização que o senhor ainda não fez? Não. A única coisa que eu quero fazer, que eu vou fazer daqui a uns tempos é... É o curso pra secagem, pra embalar a planta, só a planta, pra vender só a planta separada. Isso é o que eu quero fazer agora. O senhor quer fazer o curso. O senhor quer vender a planta separada? É. O pessoal fazer chá em casa. É, fazer chá em casa. Porque daí a gente faz o curso, como secar direitinho. O grau que vai precisar da secadora pra secar, né? Pra não ficar secando devagar. Porque aí você já põe, põe... Pranto em quantidade, colhe, compra uma máquina pra fechar o saquinho e vende o saquinho preparado com... Pra que serve pra cada um. Só que aí eu vou trabalhar diferente. Bôr pra cada doença no saquinho. Tá certo. A planta pra que que vai usar ela? Pra cada doença que vai usar. E a quantidade é a mais fácil pra pessoa. Só o plano de secagem, né? Porque a quantidade a gente sabe quanto que põe. E cada tipo de remédio que vai fazer é a porcentagem que vai de cada um. Pra dar a cura. E o herdeiro o senhor ainda não recebeu a informação de quem será, né? O herdeiro, a netinha, a caçulinha ali, que é a que mais interessa pra ficar aí já rezar já. Ela é que chega ali, pega o raminho, senta aí, vou rezar. Então vai ser ela. Vai pros outros também, sabe? Ela pega e vai... Ela vai fazendo o sinal da cruz com o gatinho e depois ela... Joga pra trás e depois... Começa a imitar. Ela já tá no caminho. É quantos anos ela tem? Ela tem quatro anos. Vai fazer quatro anos. Ela tava ali na janela, não tava? É uma loirinha, é? É uma loirinha. Ela que vai ficar, com certeza. Tá bom. Porque o resto não quer, não. O resto tá querendo. Certinho? Tá bom. Obrigado, senhor Antônio. De nada. Aí que precisar com o meu. É uma loirinha.